Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br. No dia de hoje, dia 22 de janeiro de 2022, eu vim aqui, como sempre, de passar quais são as melhores ofertas de passagens aéreas para você aproveitar no dia de hoje. Na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o giro de pacotes de viagem que está valendo a pena. Hoje a gente tem uma promoção especial, no caso, para quem gosta de viagem para o Nordeste. Pacotes a partir de R$ 499. Fica comigo nesse vídeo, vídeo extremamente importante. Vou te falar os melhores pacotes que a gente tem no Brasil hoje para você dar uma olhada. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, todos os dias eu estou dando o meu melhor aqui para eu te passar essas informações em tempo real e, claro, você conseguir pegar o melhor pacote possível e, claro, para você viajar, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site e o meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, tá? Então, esse é o meu site oficial. Todos os dias, todo dia eu estou aqui te passando essas promoções de pacotes de viagem para você aproveitar, tá bom? Vamos lá! Hoje, então, a gente tem o pacote especial do Nordeste, traz várias promoções e vou te falar como é que está funcionando. Para você entrar diretamente nessa página, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair aqui. Então, temos aí, em primeiro lugar, o pacote de Natal, tá? Em 2023, não poderia faltar. Pacote excelente, está saindo por R$499,00. Preço bom, viajar tranquilo, bom, bonito e barato. Geralmente, um pacote para o Nordeste é mais caro, tá? Se você fazer uma viagem principalmente para o Nordeste, você vai ver que é mais caro viajar para o Nordeste que viajar para o exterior, tá? Então, o pacote está com preço bom, está tranquilo, está bom, bonito e barato para você levar, tá? Então, é só você clicar e comprar. A Hub é extremamente confiável. Eu não sou patrocinado para falar da Hub aqui, tá? Mas eu falo porque, realmente, ela entrega os pacotes de uma forma interessante e sempre dá certo, sempre deu tudo certo quando eu comprei também, ok? Em segundo lugar, nós temos aí o pacote Porto de Galinha, cinco diárias por R$699,00, pegando fogo, excelente também. Temos o pacote Salvador 2022, Morro de São Paulo, valendo apenas demais, pacote que vai acabar em breve, tá, pessoal? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. E, por último, São Miguel do Gostoso, também um dos pacotes mais interessantes, poderia dizer assim, para 2023, por R$899,00, preço excelente também, tá bom? Todos os links estão na descrição do YouTube, estão no meu site, qualquer pacote que você comprar aqui, eu acho que você está muito, mas muito bem servido mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, um sábado maravilhoso e a gente se vê amanhã, ok? Tchau, tchau!